Pode ir pra DJ Joga o jogo, hein Tem que ser forte pra sobreviver aqui Ou você se assiste ou então vai assistir Tem que acreditar, corre por fora Fica firme, você faz a sua hora Vamos juntos pra fortalecer Se for muito fácil, graça não vai ter Liga que é nóis Pronto pra cantar, representar Rimar pra chegar lá do norte Aqui o som bate forte Desse lado mutirão, sem futuro escadão Junto a alguns amigos, tô firmão Rima bem escrita, mano G Jardim Felicidade, Rua da Bica Fique esperto no jogo Escute a minha rima, não espere na saga Se joga no ataque, é melhor perder Quer ser um covarde, há uma cota no corre Eu sigo minha missão e com os amigos Já sou um campeão Joga o jogo, vai tio Seja firme e forte Joga o jogo, vai tio Claro que você pode Original rap cearense, lá no nordeste Representa a nossa gente Quem migrou pras capitais Não foi pra brincar, se você não acredita Olhe para cá, de domingo a domingo mão na massa Se nordestino é ser massa Não disfarça, se refaça Sem manguaça, nem cachaça Droga mata, não desmata Lixo no lixo, ou aguente as consequências Cabra da peste, a seca agora Não é só no nordeste Pare, pense, ô gente As geleiras agora, é água corrente É por tudo isso que vou lutar Comece a preservar Comorra sem o sol brilhar na vida que tu leva É tipo um dia frio pra pescar O tempo vai passar Nada vai pegar Se você não correr Nunca vai chegar Joga o jogo, vai tio Seja firme e forte Joga o jogo, vai tio Claro que você pode Joga o jogo, vai tio Seja firme e forte Joga o jogo, vai tio Claro que você pode Joga o jogo, vai tio Seja firme e forte Joga o jogo, vai tio Claro que você pode Joga o jogo, vai tio Seja firme e forte Joga o jogo, vai tio Claro que você pode É isso mesmo Quem tá assistindo, nós já compartilha o vídeo Convido a galera pra chegar aí, certo? Manda um comentário É nóis, vamo que vamo Show live aí, salve fábricas de cultura Vamo junto Vamo que vamo Vamo junto